Fala galera do canal nosso carerê e começando mais um vídeo aí para vocês no canal galera mostrando aqui a vaca, minha vaca mimosa e seu bezerrinho aí tá já aí com seus 8 dias de nascido galera aí ó tem uns vídeos aí que eu ainda vou postar aí tirando leite dela ou desgotando o urbro dela Já coloquei um cabrestinho nele Galera Pra tirar o leite dele Já tá tirando o leite dela Normal já Agora tá solto aqui comendo Já tirei o leite hoje de manhãzinha Vem galera Desejo engravidinho Só aí Fazendo um vídeo aí pra vocês Mostrando aí Elay Vem asa host Di cup-nya gitu Valeu garra o bizet aqui Chega 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 É isso galera, o vídeo vai ficando por aqui O celular tá descarregando Vou parar o vídeo por aqui Mas aí foi mais um vídeo Pro canal Nosso Cariri Vou postar lá no canal Assista aí Deixa o like de vocês aí Quem assistiu o vídeo Se inscreve quem não foi inscrito ainda Compartilha aí pra mais gente Ver os vídeos do canal aí E é isso aí galera, valeu